Sem ter onde sentar, o aposentado Raul Vitor Medeiros espera o ônibus sem qualquer conforto. No ponto onde ele ficou, só existe a cobertura e nada mais. Acho quase um ano que não tem mais banco aqui. Eu estou esperando de pé porque não tem banco para sentar. Se a gente ficar fora dos pontos, eles não pegam, né, a gente? Aí tem que esperar de pé mesmo. Não precisa andar muito pelas ruas da capital para encontrar pontos de ônibus em situações piores. Existem locais onde a parada se resume a uma placa e nada mais. Nesta, para complicar a situação ainda mais de quem precisa do transporte coletivo, existe uma lixeira bem ao lado. Como o cidadão vai ficar aguardando aqui debaixo de chuva e sol, que negócio é tudo? E o lixo, o cheiro aqui, é complicado, né? Você vê que a situação é meio crítica e nós deixamos a desviar. De zero a dez, qual a nota que o senhor dá para o transporte coletivo? Dois. Uma pesquisa realizada no ano passado pela Universidade Federal de Rondônia apontou que 85% dos usuários reprovam o serviço de transporte coletivo de Porto Velho. Os problemas são muitos, desde a demora, a qualidade do serviço oferecido, a idade da frota e, principalmente, a falta da integração, que faz com que o usuário pegue um ônibus do centro para o bairro, por exemplo, e do bairro para outro local da cidade, pagando apenas uma passagem. Essa aqui é uma das paradas, os pontos de ônibus, apenas uma placa, nada mais, sem conforto. Quem espera aqui fica sob o sol e sob a chuva. Aqui está um usuário. Você é satisfeito com o transporte coletivo de Porto Velho? Vocês estão vendo aí como é que é. Aqui não tem nenhuma proteção para a gente ficar numa sombra, né? E está aí, ó. A frota de ônibus aí a gente espera quase meia hora para poder a gente pegar um ônibus aí. E é isso aí, ó. O que a gente vê aí é isso aí, ó. Calamidade dos ônibus aí. As duas empresas que exploram o transporte de passageiros em Porto Velho, transportam mensalmente cerca de um milhão de usuários. Mas a quantidade não reflete em qualidade. Com uma malha viária menor que a quantidade de veículos que circula, Porto Velho acumula problemas também causados pelos próprios coletivos. Se você sair daqui, mais para ali para frente, ali, ó, já não pega mais. Ele nem para, nem olha para você.